Evil Wizard é um RPG de ação repleto de humor com elementos de metrodivênia e cenários em pixel art cuidadosamente elaborados. Na pele desse vilão derrotado, que quase não sobreviveu após um duro combate, você terá que enfrentar o exército de supostos heróis para recuperar o que é seu por direito. Pessoal, aqui quem fala com vocês é o André do WhySoulGames e se quiser ajudar o canal, dê seu like, seu comentário e também inscreva-se caso não seja inscrito, isso ajuda muito. Então vamos lá, vamos conferir o gaming. Já começou dente voando aí, mano. E ele não gostou muito não. Olha o bonequinho ali do Hollow Knight ali no banco com ele ali. Já fugi do meu próprio covil e tenho um cocô de viado no meu manto. O que é isso, cara? É você? Bem, isso deve ser constrangedor. Não, eu, o feiticeiro malvado, e você, um jogador? Foi você que conduziu aqueles idiotas ao meu castelo, a chamada aliança dos heróis? Belo trabalho. Agora vamos ter que trabalhar juntos até recuperar o meu castelo. Então, do que está esperando? Um tutorial? Já jogou um jogo antes, certo? Não me movo, a não ser que você mova, idiota. Ainda tiro a gente, hein? Que isso, cara. Espero, aquilo é? A espada mestre. Ó, vou causar estragos com essa menina. Acho que precisa de um aparo. Deixe-me cortar um bocadinho em cima. Sim. Viva o rei. Oh, cara. Esquece. É apenas uma velha espada enferrujada. Provavelmente de nível 1. Tá bom, já é um começo. Aperta... Ah, acho que pediu pra apertar. Apertei o botão sem querer aqui. O espaço aqui, ele dá uma esquiva. Beleza. Eu acho que é isso que mostrou lá. Aperte o E. Inimigos enfarquecidos para executar e recuperar a saúde. Vou sacudir, sacudir, sacudir. Ah, o cara tá mijando, mano. Sacuda bem, sacude bem. Mas que raio, homem? Esconde isso, céus. Perdoe-me, senhor. A estrada está fechada. Tem que voltar. Belo trabalho, Capitão Confiança. O prêmio de empregado do mês chega por correio. Agora me dê licença. Vou continuar. Senhor, por favor, tem que insistir. Se não voltar, terei que prender você. Acho que gostava de você quando estava dando uma mijada. Chega. É o meu último aviso. Volte para trás ou eu vou... Não sabe quando desistir. Espere. Deve ser o tutorial de combate. Vamos acabar com isso. Vai estar o E. Não é português de Portugal, mas já tá bom, né? Eu tô jogando no teclado e mouse, mas ele também tem suporte a controle. Manejar a espada não deve ser difícil, certo? É bem fácil. Nada vai me parar agora. Fez o quê? Estou te dizendo. Eu não sabia que era sua irmã. Desculpa. É sério? Está zangado comigo? Não é isso, cara. É o quê? Eu não tenho irmã. O cara não tem irmã, ele tem o quê, então? O nome do meu irmão é Kurt. Ah, ele tinha um irmão, mano. O cara pegou o irmão dele. Diabo. Isso explica muita coisa. Então, ele é solteiro? Olha lá. Ele ainda ficou interessado. Velhote, não devia estar aqui. Esta área está interditada. Não é seguro aqui. A aliança dos heróis está, nesse momento, atacando o castelo do feiticeiro malvado. Eu sei. Eu estava lá. Eu sou o feiticeiro malvado. Aquele é o meu castelo, seus idiotas. O feiticeiro malvado não passa de um idiota com um hobbie de banho. Acho que mijei nas calças. Onde está o Tutorialote? Ele vai adorar isso. Tutorialote? Olha para esse imbecil fazer conta que ele é um gênio. Tutorialote? Então, não me digas que perdeu mijando outra vez. Tutorialote está morto. Ele tentou dar-me uma lição. Suspiro. Eu sou um feiticeiro, não um gênio. Mova-se. Mas, se quiser juntar-se a ele, faça seu desejo uma realidade. Vai ter lúcia. Apertar o bairro aqui em cima agora. O que é isso? Uma chave de prata? Onde a chave é uma fechadura, talvez exista um cofre em algum lugar. Isso aqui. Esplêndido. Um bastão. A gente conseguiu um bastão. Não é grande coisa, mas serve. A menos sou capaz de absorver as chamas daquela fogueira. Como esta coisa. Ei, jogador. Coloque. Junta a fogueira e aperte. Ixi, bagunçou tudo ali, hein? Shift. E o direito. Feitiço bola de fogo. Aperte para lançar a bola de fogo. O direito, né? O direito do mouse. É isso mesmo. Mas tem que ser na corda. Aí é nóis. Vamos embora. Tem alguma coisa aqui? Não, acho que não, né? E até mais uma galera aqui. Ei, é ele. O feiticeiro malvado. Hum, bestial. Quantos mais de vocês existem? Apeguem-no. Basta. Sabe quem sou? Sou o feiticeiro malvado. Terror dessas terras. Assassino de heróis. Deviam ter medo de mim. Devia estar implorando por suas vidas. Não, era o vilão dessa história por mero acaso. Vou arrancar os seus olhos e vossos membros um a um. E depois virá-vos ao contrário. Pego nesse bastão. Ei, enfim. Enfio direto. Ah, tá bom. Eu sei onde você vai enfiar isso aí. A ti. Santinho. Obrigado. Caiu no meu manto. A sério. As minhas alergias têm dado cabo de mim ultimamente. Pois, estamos naquela época do ano, mas pode usar aquelas sprays nasais. Ei. Que raios estás pensando? Soldados, atacar. Ok, jogador. Mostra a eles, esses idiotas, aqueles que sou capaz. Detonamos. Tem um negócio aqui. Baú. Pato embrulhado. Ah, gente, tem um menu, ó. Temos um menu aqui. Tem nossa espada. Ah. Também temos um mapa. Conquistas e o tutorial. Ok. Ai, nossa, quase caí, cara. E agora? Eu posso voltar aqui. Aí. Rochas vermelhas repletas de almas podem ser encontradas ao longo do jogo. Execute-as para reabastecer sua saúde. Mas eu não vou fazer isso, porque está cheio, né? É só para a gente ver. Não é legal. O meu castelo. Ele não está muito legal, não, cara. Oh, boy. Robert, meu pobre querido Robert. Olha só o que te fizeram. Não estava preparado. Se atingido por um ataque de fogo, queima-te. Causando dano progressivo, esquiva-te três vezes para apagar as chamas. Ok. Ok. Ai, morri. Ai, ai. Tem que esquivar aqui, senão dá ruim total, mano. Ixi, a gente voltou longe, mano. Ah, mas então já estão todos derrotados, né? Esse lugar aqui que é chato de ir. Achei que eu subi ali em cima. Não sobe, não. Vem cá, seus chatos. Agora sobrou só um. Essas flechas aí, ela derrete o carinha. Segura esse rato por um segundo. Tá certo. Eu conheço esse lugar. Sim, existe uma entrada secreta a lugares por aqui. Ah, é o poço. Aqui está o poço antigo. Leva diretamente a minha masmorra barra mancável. Ah, não. Esqueci-me. O qual profundo é isso? Vamos com calma, jogador. Aperte o E lentamente. Tá. Vai dar o E lentamente. Eu disse lentamente, mas foi lentamente, cara. Que humilhante. Não acredito que tive de forçar a entrada da minha própria masmorra. Pronto. Vamos iluminar esse lugar. Esse lugar fica mais assustador com as luzes ligadas. Preciso de eletricidade para ligar essa coisa. Onde está o Tesla quando eu preciso dele? Pegamos mais um pato embrulhado. Entrada nas casas de banho para guardar o teu progresso. Ressuscitarás na última casa de banho que visitaste, marcado pela lua reluzente. Ah, é o save. É um banheiro. Uma latrina. Eu não vou pegar aquilo ali agora não. Tá cheio, né? Oh, não. Não, não, não. Escapou. Isso é mal. Isso é muito, muito mal, jogador. Temos que sair daqui rápido. Destruiu completamente a cela. Caramba. Ele arranhou as paredes também. Agora vou ter que decorar a masmorra inteira. Tá certo. Que isso, cara. Finalmente, o feiticeiro malvado regressou. Há muito tempo que te espera, o feiticeiro. Desmaziado tempo. Muito tempo, né? Não quero fazer piadas. Mas até mesmo uma cara de quem esperou a uma vida. Tá certo. Virou esqueleto, né? Tu vai se apagar pelo que fizeste. Ah, houve sense. Não tenho tempo para isso. Tenho mais o que fazer. Não. Terei a minha vingança. Deixe-te-me aqui para morrer. Deixaste-te aqui para morrer. Esqueceu-se de ti, de mim, de todos nós. Preso nessa cela, sem comida, sem água, sem gibi e sem mangá. Ele queria um gibi e um mangá. Para de ser totalmente honesto, esqueci completamente de você. Vamos assegurar que não volta a esquecer. O inglês de Portugal tem hora que buga a cabeça da gente, né? Buga total, velho. Porque não é acostumado, né? Vou pegar a vidinha desse cara aqui. Aí. Oh, bolas. O sistema de segurança foi ativado. Jogadora. Temos que abrir esse portão ou ficaremos presos aqui embaixo com ele. Leva-me até a sala de segurança e desativa o sistema. Mas que raio? Tu? Ser o feiticeiro malvado? Depende. Vai tentar me matar? Sua malvadez. Sou o Rubito. Ufa, santa malvadez. Mas que raio, Rubito? Não sobrevivi a um ataque de cinco heróis para depois me dares um ataque cardíaco? Oh, mestre. O Rubito pede perdão. O Rubito tem estado à sua espera para o salvar. O Rubito foi capturado pelo jovem herói com os monstros e ele queria apanhar o Rubito também. Mas o Rubito escapou e escondeu-se nessa cela. O Rubito está seguro. Mas o Rubito não tem a chave. O Rubito está em pânico. O Rubito tem claustrofobia, mestre. Oh, pelo amor de Pet. Acalma-te, Rubito. Rubito, para com isso. Vais iscar as grades. Céus, o Rubito pensa nos seus patos. Os seus patos fofinhos, relaxantes e felizes. Pato? Patinhos? Sim, é isso, Rubito. Patinhos de borracha, suaves, fofinhos e que fazem barulho. Pronto. Tenho de desativar esse portão. Vou encontrar uma forma de tirar daqui. Volto já, Rubito. Sim, mestre. O Rubito não vai sair dessa cela. Mas o Rubito vai chorar. Só um bocadinho. Tá bom, Rubito. Será que é aqueles patos que a gente pegou? Que é os patinhos do Rubito? Opa. O cara acabou me acertando, velho. O cara acabou me acertando ali. Caramba, esqueci-me completamente disso. É a entrada para o Coliseu. Está fechado há anos. No passado, eu organizava combates entre os prisioneiros. Era muito divertido, exceto para os mais sensíveis. Gráficos fracos e não de maneira divertida. Mas quando cheguei aos videojogos, deixei disso. Não faço ideia onde está a chave. Queria livrar dos prisioneiros. Gostava de saber o que lhes aconteceu. É, tenho certeza que estão bem. Vamos embora. Não tem nada aqui. Opa, tem inimigo. Vai, recuperamos todas as vidas agora. Vamos embora. Mas por aqui não passa? Só sei que o bicho passou por aqui. O que saiu da cela. Então vamos voltar. Tem uma passagem aqui. Nesse lugar. Opa, tem uns bichos aqui. Oh, boy. Oh, raios. O portão de segurança está seguro. De quem foi essa ideia? Talvez sua, cara. Temos que inserir o código de segurança utilizando essas alavancas. Se bem me lembro, o portão abre quando as quatro tochas estiverem acesas. Jogador, temos de utilizar as alavancas para acender as tochas. Já está. E este para o tutorial. Espero que tenhas tirado notas. Ah, peraí. Ah, peraí. Falei, ah. Certeza que tem alguma coisa. Ei, isso é o batuta. 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 Eu respeito isso. Muito bem, jogador. O que a gente tem que fazer aqui? Acho que a gente... Ah, peraí. Finalmente, vamos lá abrir esse portão. Para lava, passe. Hum... A senha, né? Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda. Hum... Iniciar. Aí está. Está feito. Eita. Ah, ele está fazendo a ligação aqui com a internet. Ai, meu Deus do céu. Deu erro. Deu pane no sistema, cara. Deu pane no sistema. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo Game. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Inscreva-se caso não seja inscrito. Isso ajuda demais. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Amém.